Istambul é a maior cidade da Turquia e também a quarta maior cidade do mundo, mas além disso, foi também um polo comercial e cultural que atravessou milênios, uma terra dividida entre a Europa e a Ásia e entre a Antiguidade Clássica e a Modernidade, um país muçulmano com igrejas cristãs e deuses gregos nas ruas, um local cuja arte e arquitetura demonstram a densidade do tempo e dos povos que por lá passaram, se misturaram e coexistiram. Hoje vamos conhecer um breve sumário daquilo que se conta da história ocidental a partir de uma joia do Oriente, o Império Bizantino. O marco final do mundo antigo, do ponto de vista da história documentada ocidental, foi a queda do Império Romano, mas precisamente do Império Romano do Ocidente, que sucumbiu diante das invasões dos povos bárbaros em meados do ano de 476. Neste momento, aquela denominada Idade Antiga dá lugar à famosa Idade Média, mas a bem da verdade foi apenas a porção europeia ou ocidental do Império Romano que rodou, transformando aí a região da Europa em um grande conglomerado de reinos bárbaros, que pouco tinham a ver com o passado romano, para além do crescente cristianismo. Na contrapartida, o Império Romano Oriental, conhecido como Império Bizantino, durou muito mais tempo. Foi nele também que grande parte dos registros daquilo que convencionou-se chamar de cultura ocidental foram preservados. E é por isso que a Turquia de hoje é um imenso museu do helenismo, do cristianismo e do islamismo, além de ter sido uma grande ponte histórica da Antiguidade Clássica para a modernidade. O Império Bizantino, que teve seu apogeu em meados do século VI sob o domínio do Imperador Justiniano, permaneceu até 1453, quando sua capital, Constantinopla, foi tomada pelos turcos, em um dos marcos do início da Idade Moderna. A história foi basicamente a seguinte. Constantinopla tornou-se capital de todo o Império Romano, quando Constantino, em seguida de reunificar o Império pós-Guerra Civil, chegou à conclusão de que Roma não era mais uma capital lá muito adequada. Resolveu então transferi-la para Bizâncio, que era uma antiga colônia grega localizada entre a Europa e a Ásia, no estreito de Bósforo, em meado do ano de 330. Bizâncio, então, é batizado de Constantinopla e torna-se capital. O termo bizantino designa, portanto, todo o corpo de criação cultural de todo o Império Romano do Oriente, fundado por Constantino, o imperador que se converteu cristão. Junto com a capital, chegou lá também o cristianismo, que acelerou seu processo de expansão, até que, em 391, Teodósio afasta a religião oficial do Império. Esse foi o momento de esplendor da cidade, além de ter sido também o período de amadurecimento da arte singular do Império, que começa como uma arte cristã primitiva, simples e popular, e torna-se uma arte cristã majestosa. As primeiras artes cristãs começaram em catacumbas nos arredores de Roma, que eram bastante simples e feitas de forma a se confundir com a arte pagã para não causar problemas. Mas a descrição termina com a conversão de Constantino. Parte da riqueza do estilo bizantino vem justamente da variedade de traços culturais híbridos, encontrando algo dos gregos, dos egípcios e de muitos outros povos. O propósito dessas obras era, em geral, didático e pretendia simplesmente educar os fiéis, essencialmente analfabetos, nas passagens e nos ensinamentos bíblicos. Partindo das pinturas em catacumbas da arte cristã embrionária, os artistas do Império Bizantino representavam suas figuras em paredes e tetos, principalmente em capelas. Os mosaicos, especificamente, podem ser considerados a expressão máxima desse período. Eles eram criados a partir de pequenos pedaços de pedras em cores colocadas sobre cimento fresco e uma parede compunham desenhos. As figuras humanas representadas neles tinham corpos alongados e rígidos, cabeças e pés pequenos, com grandes olhos e bastante estáticos. No que compete à arquitetura bizantina, o destaque fica nas grandiosas cúpulas, construídas e sustentadas sobre colunas e arcos. As igrejas eram planejadas a partir de bases circulares, octogonais ou quadradas, acima das quais se construía o corpo da obra, o que garantia que os espaços fossem bastante amplos, os interiores eram inteiramente adornados e decorados, tornando esses prédios verdadeiros espetáculos arquitetônicos. Há vários exemplos de prédios bizantinos dignos de nota. Entretanto, vale destacar uma obra-prima em especial, a Basílica de Santa Sofia. Esta, que em 1935 tornou-se o Museu de Santa Sofia e que fica localizada em Istambul, na Turquia, é provavelmente a mais clara realização das buscas estéticas bizantinas. Ela foi construída, em sua forma atual, entre 532 e 537 d.C., sob a supervisão do Imperador Justiniano I. Ela tem a característica marca da cúpula sobre a planta quadrada, que falamos agora há pouco, e essa cúpula é formada por quatro arcos e ampliada por duas abcides. A nave central é toda circundada por colunas, trabalhadas e cheias de detalhes que remetem às colunas coríntias. E para completar, o interior é todo revestido de mármore e mosaicos, que são iluminados pelas muitas janelas e arcos. Essa igreja, além de ser um espetáculo visual, além de ser um prédio lindíssimo, é também uma prova muito interessante de civilidade. Afinal, veio no dia 29 de maio de 1453, Memédio II derrotou o último Imperador Bizantino, assumindo o controle do Império. A Basílica de Santa Sofia, que poderia muito bem ter sido destruída pelos invasores, foi apenas transformada em mesquita. A cruz, que ficava em seu cume, foi trocada por um crescente, mas o prédio como um todo, felizmente continua preservado e muito bem cuidado, podendo encher os olhos de qualquer um que o visite. Bom, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. E acima de tudo, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo que a gente faz, considera se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações. E bom, é isso aí gente, um gigantesco abraço. Tchau, tchau.